Limite da conta no Banco Itaú. Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. E nesse vídeo eu mostro como você pode habilitar, ativar o limite da conta na sua conta do Banco Itaú. Gosta de vídeos desse tipo? Aqui no canal já tem outros vídeos relacionados. Se inscreva no canal, deixa o like, estou sempre fazendo vídeos para ajudar vocês. Galera, então vamos lá. É bem simples você ativar aqui e habilitar o limite da conta. Depois que você logar no aplicativo, bem provável que apareça essa opção aqui em cima para você ativar agora o limite da conta. Léo, para mim não aparece. Vai clicar aqui embaixo em menu e vai clicar na opção de crédito. Então aqui em crédito vai aparecer aqui o empréstimo pessoal. Já tem vídeo falando aqui do empréstimo pessoal, mostrando como pedir. Qualquer dúvida eu vou deixar agora no card. Mas no caso, nesse vídeo aqui, galera, a gente vai descer um pouquinho. A gente quer ativar o limite da conta. Então está aqui, limite da conta. Se não aparecer lá em cima, assim que você logar no aplicativo, você pode seguir esse passo a passo para achar aqui. Clica no limite da conta. Então está aqui, galera. Vai aparecer aqui o seu limite. No meu caso aqui, o limite de R$ 2.960 e o pagamento todo dia primeiro. Então os juros, 8% ao mês. E eu posso cancelar aqui ou ajustar o limite quando eu quiser. É só clicar aqui em habilitar sem custos. Vai colocar sua senha de seis dígitos. E pronto, galera. Fico com alguma dúvida? Coloque aí embaixo, nos comentários. Se inscreva no canal para mais vídeos e tutoriais. E vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fique com Deus. Valeu, galera.